salve galerinha beleza bem-vindos ao canal novo por aqui se inscreva deixe seu like ele é muito importante porque vai fazer com que o canal tenha mais visibilidade comente compartilhe queria mandar um abraço para o amigo ronald de belém do pará nesse vídeo vou estar colocando algumas tacadas com a câmera no taco onde executa as tacadas utilizando a técnica inglesa mira sem compensação não saiu tão bem executado pelo fato de ter a câmera no taco então atrapalha bastante mas dá pra ver claramente que eu miro bola reta sem fazer a compensação espero que gostem do vídeo um forte abraço a todos até o próximo batida três horas sem compensação e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?